Música Caros participantes do projeto Gestão de Centros Espíritas, desenvolvido e coordenado pela Secretaria-Geral do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Para emoldurar o nosso terceiro curso, que versa sobre as responsabilidades do dirigente espírita junto aos seus colaboradores, nós hoje contamos com a participação de Nestor Mazotti, acima de tudo nosso querido amigo, querido companheiro de Labuta, nesta Seara de Jesus. Nestor, em seus mais recentes desafios, recebeu a incumbência de dirigir a Federação Espírita Brasileira e assim o fez por mais de 12 anos, com toda dignidade, com renúncia pessoal, com um trabalho de crescimento de si mesmo, para que ele pudesse cumprir a missão que certamente já trouxe na sua bagagem ao renascer no planeta Terra. Um homem de bem, a compartilhar sua rica vivência de lutas e conflitos, para levar a todos nós que já acendemos a nossa luzinha de estou pronto a receber os ensinamentos do Evangelho. Nestor, você está falando para 2.500 participantes do Brasil e do exterior. Contamos com você e para nosso primeiro bate-papo sobre o dirigente de uma casa espírita. Como você vê esse dirigente como um condutor de mudanças? O que ele deve fazer? Essa pergunta uma vez foi feita ao Chico Xavier a respeito do dirigente espírita. como deveria ser um dirigente espírita. E na simplicidade que ele sempre caracterizou e ao mesmo tempo na sua sabedoria, ele diz que o dirigente espírita, antes de tudo, deve ser um pai. Um pai que está cuidando da família, que está atendendo as necessidades da comunidade que ele assumiu. E isso ficou muito marcante, porque muitas vezes nós olhamos a função, também no movimento espírita, às vezes de dirigente de um núcleo espírita, pequeno ou grande, como se fôssemos apenas um administrador, muitas vezes frio, que está aí desenvolvendo atividade na busca de resultados. Mas no campo da doutrina espírita, espera-se realmente essa postura de pai. E o interessante que nós observamos é que o dirigente espírita, à medida que vai vivenciando, e nós tivemos uma experiência bastante interessante, ainda nos idos de 1964, mais ou menos, nós fomos chamados a ser presidente de um centro espírita numa cidade pequena do interior de São Paulo, na época até. E nós não tínhamos experiência nenhuma de presidência de centro espírita, nem de centro espírita, porque nós não frequentávamos propriamente centro espírita. Tínhamos tido nossa experiência em mocidade espírita, que participava num centro espírita, estudava a doutrina e convivia fraternalmente. Mas dirigia um centro espírita, nós não conhecíamos. E partimos para procurar saber a respeito de alguma orientação para o dirigente espírita. E na época ficamos admirados, que todos diziam, não, mãe, não tem nenhuma orientação ao centro espírita. Nenhuma orientação para dirigente espírita. Eu aqui, quando falava com dirigente espírita, eu estava fazendo desse jeito, porque eu acho que, não sei se está certo, mas é o que eu faço. Ia para um outro centro espírita, era a mesma coisa. Ele dizia, eu estou fazendo do meu jeito aqui. Enfim, todos estávamos até aprendendo a ser dirigentes espíritas naquela época. E eu confesso que eu fiquei dez anos na presidência desse centro espírita. E foi um dos períodos mais ricos em aprendizado que eu já tive. Um companheiro nosso, até também no interior, lá perto de onde a gente trabalhava, tinha o hábito de dizer que ser dirigente de uma casa espírita é praticamente participar de uma universidade, de uma faculdade humanística. Quando se busca realmente colocar em prática todos os ensinos que a doutrina espírita nos oferece, na prática mesmo, da função de dirigente espírita. Uma coisa que a gente vai aprendendo no desenvolvimento desse trabalho é que nós somos convidados a assumir uma função que a gente não conhece, mas somos levados a aprender a desenvolver esse trabalho fazendo o próprio trabalho. E uma das coisas que a gente foi aprendendo ao tempo, é lógico que se aprende teoricamente, mas a mudança é sempre lenta, é que precisaríamos aprender a amar muito todos aqueles que frequentavam a casa espírita. Amor era básico para os trabalhadores que participavam lá com as suas deficiências, com as suas boas vontades, e também do frequentador eventual que é lá em busca de orientação, de socorro, de atendimento às suas necessidades, sejam materiais, sejam espirituais, ou do jovem que é lá também em busca de aprendizado para a resposta dos problemas que carregava, enfim. Tudo aquilo que um centro espírita pode oferecer para a pessoa, o dirigente precisaria ter habilidade para captar tudo, aceitar tudo, e administrar esse processo todo de mensagem espírita para aqueles que estão ali buscando. É um aprendizado grande, mas reclama também, ao mesmo tempo, uma certa dose de renúncia, uma certa dose de humildade também, embora a gente não conquista a humildade de repente, mas no mínimo de bom senso, porque sabemos que estamos aprendendo também. E passamos a entender que o centro espírita é sem dúvida o local onde se processa uma atividade muito grande voltada à construção de um mundo diferente, um mundo melhor, porque ali as pessoas têm condição de atender à sua necessidade de evolução, estudando, tomando conscientemente todas as informações necessárias para progredir, sabendo o que caminho está tomando, sem cair na fé cega, que pode levar a sofrimentos enormes, mas sabendo caminhar com segurança, e compreendendo e conhecendo cada vez melhor o mundo espiritual, que passa a ser um convívio praticamente normal na nossa existência. Nestor, você tocou num assunto interessante, que, há algum tempo atrás, o dirigente espírita não tinha onde se basear, não tinha cartilha, não tinha manual de instrução, não tinha manual de uso, então, era a experiência e a intuição que, certamente, a espiritualidade maior, os nossos anjos da guarda, um deles estava ali com esse futuro dirigente. Obrigado.